Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aqui o like. Se você não me conhece, prazer. Eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você, mana, anda na correria e tá precisando preparar um lanchinho rápido, sabe? Um lanchinho diferente e rápido. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pastel de forno com massa pronta que eu faço quando eu estou nessa situação aqui, ó. Na correria e sem tempo nem pra me arrumar, tá? E às vezes quando a gente tem que fazer um lanchinho, então, nesses dias que tô na correria, eu faço esse lanchinho que é bem rapidinho e uma delicinha. Então, pra começar, você vai precisar de massa de pastel, gente. Essa massa que vende no mercado de pastel pronto, pode ser qualquer uma massa, tá bom? Que vai dar certo. Depois, você vai colocar a massa em um lugar pra você poder umedecer. Então, passe um pouquinho de água nas bordas, que é pra quando você fechar a massa, ela não abrir, tá? Vamos rechear agora. Recheie com o que você quiser. É, eu amo carne moída. Então, colocamos carne moída, mas pode ser de queijo, pode ser de presunto, pode ser de calabresa. Usa a criatividade do que você tiver na geladeira. Agora, a gente vai fechar tudinho com gafo, como se fosse pra fritar. E aí, vamos colocar na assadeira. Depois de colocar na assadeira, vamos passar aí as gemas do ovo, pincelar em cima. Vamos deixar assando em 180 graus, tá? Entre 5 a 10 minutos. Dependendo do seu forno, pode levar 15. Pra saber mesmo quando tá pronto, você tem que olhar em cima e ver se tá douradinho. Se tiver douradinho, pode tirar e vai ficar igualzinho esse daí, ó. E, gente, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E o melhor, não fica oleoso, porque não leva óleo. É um pastel de forno que é uma delícia, rápido e bem mais saudável do que se você fosse fazer ele frito, viu? Cara, você viu como é fácil fazer esse lanchinho? Muito rapidinho e é uma delícia. Eu sempre faço quando eu tô na correria. Se você, gata, como eu que de vez em quando tá na correria e quer mais dicas, assim, de lanchinho rápido, comida rapidinha, gostosinha, né? Pra adiantar o teu tempo, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Um super beijo. Tô dessa maneira aqui, mas a dica foi boa, então, ó, deixa o joinha, tá? Até a próxima. Tchau. Fui.